O que eu vejo me alucina Agarrada no sol dia após dia Abre se não tá fazendo o jeito que você gosta De lado e de frente Deitada de costas e depois de croninha Nós ficamos na porta Mas eu digo que estão indo embora Você vai ter seus olhos e descer E o que você acha que você gosta E joga na cama, vai abrindo sua cara E eu vou igual que chama Agarrada no sol de você, eu nunca falo Abre a cama, vai afirma, vai afirma Não faz praqueando, acompanhando o balanço E eu vou pra frente, vou pra frente A noite com o tempo devagar E você vai sentindo mais A cidade de Suí da garotinha Sufocona tem um poste na calcinha E uma porta sobre a cama Eu morria pra viver Eu morreria pra sentir Eu ficaria um pouco mais Eu tivesse que partir Tente se estanca, se levanta, se liberta Sem bater, faz um segundo Bala, faz uma vela Sem saber o que fazer Incapazes de vencer Senta fogo nessa porra Que eu vou te deixar louca A bandida aqui no fundo é brilhante Mas na verdade eu nos encontramos Realmente, por tudo isso eu pensei Resenção, assabente, não sou diferente Curte, mas eu vou agora Sem bater no céu Que lembra pro chão A gente não tá no direção A próxima vez você vai rinçar Vai cair e sonhar Seu braço vai acordar Mas é isso que eu não sei Que eu não sei o que eu não sei Eu faço de você Eu faço de você Pra mim, mas o que eu faço É pra viver Pra fazer o que eu não sei É uma porta individual É por lá, nem cantando Mas eu vou se mostrar Na cidade de destruir A garotinha suburbana Tem um poste na cauzinha E uma bala sobre a cama Ei! Eu mataria pra viver Eu morreria pra sentir Eu ficaria um pouco mais Se eu tivesse que partir Eu ficaria um pouco mais 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 Amém. Amém.